Ops, quebrou! Olá! Com o tempo bom desses, eu vou aproveitar para nadar! Oh, que legal nadar! Muito bom! Eu nem sei porque eu trouxe vocês, vocês não sabem nadar, mas fiquem aqui! Socorro! Ajudem aqui, por favor! Alguém está pedindo socorro! Calma, McQueen! Eu estou indo! Me espera, me espera! Cheguei, McQueen! O que foi que aconteceu? Me conta! Oi, Xê! Eu e o Mike, a gente estava atrás de um tesouro! Nossa! O que é isso na outra margem? Olá, Matt! Oh! Você está olhando para onde? Olá, McQueen! Na outra margem tem um tesouro! Vamos apostar quem chega primeiro! Ei, McQueen! Espera aí! Oh! Não consigo ganhar dele! Mas eu tenho uma ideia! Aham! Eu vou pela água! E vou chegar mais rápido! Por essa, McQueen não esperava! Com cuidado! Eu estou nadando! Ele não vai ganhar de mim! Ei, McQueen! Olha só! Como assim? Preciso ir mais rápido! De toda forma, eu sou mais rápido! McQueen está mais rápido do que eu! Eu vou remar com a roda! Opa! 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 Socorro! 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 Cadê você, Matt? Socorro! O Matt está se afogando! O Matt está debaixo d'água! Eu vou salvá-lo! Mat! Você está bem? O Matt bebeu muita água! Vou precisar limpar! E vem cá, chave de fenda! Me ajuda! Vou abrir aqui! Vou abrir aqui e aqui para a água sair rápido! Agora vamos secar o mate! Obrigado, Axie! De nada! Cadê o teu gancho? Eu acho que eu vi na piscina! Na piscina! Vai ser muito difícil achar! Axie! Temos aqui um gancho sobressalente! Matt! Você vai ter um novo gancho! Prontinho! Como novo! Yeah! Obrigado! Sem o meu gancho, eu não conseguiria trabalhar! Calma! Temos que apertar você de volta aqui! Mati, como é que você está se sentindo? Está tudo bem comigo agora! Oba! Vamos juntos procurar o tesouro! Mas dessa vez, vamos juntos! Isso, vamos juntos! Obrigado, Asker! Tchau, Mati! Tchau, McQueen! Eu vou continuar nadando! Eu também quero nadar! Eu não vejo ela! Então vou colocar uma boiazinha para todos vocês! Aham! Assim, vocês não vão se afogar! Vamos lá, Martelo! Vamos aqui, Martelo! Mas vamos colocar direitinho! Isso! Muito bem! Eu gostei! Vamos lá! Uh! Estamos nadando! Oba! Que legal! Muito bom! Viva! Eu sou nadando! Que beleza boa! Ê! Oba! Ê! Que maravilha! Adoro nadar! Uh! Oba! Ê! E então, pecinhas? Vamos nadar? E você? Também gosta de nadar como eu? Tchau! Até a próxima! Tchau! Ops! Quebrou! Olá! Meu nome é Astier e eu estou preparando o meu bife! Agora vejam só o que eu posso fazer! O bife caiu aqui! Vou ter que limpar a boca! Cliente! Vou ver quem é! Fui! Olá, caminhão! O que foi que aconteceu? Olá, Astier! Eu estava ajudando no conserto de uma estrada! Nossa! Como é difícil trabalhar na construção! Que estrada ruim! Que estrada ruim! O que é isso com a estrada! Irão trabalhar! Tomei! Não consigo ir! Ir ao trabalho! Vamos pegar os instrumentos! Vamos pegar estas duas rampas! Placas de sinalização E os cones! Prontinho! Vamos lá! Olá, caminhão! Me ajuda aqui no conserto da estrada! Claro que sim! Obrigado! Vou pegar os cones e as placas de sinalização! Peguei tudo! Peguei tudo! Mais uma vez obrigado! Obrigado! Não temos que! Não dá para ir! Vou precisar de uma betoneira! Vou colocar a placa de sinalização para todo mundo entender e os cones! Ei, quem precisa de ajuda? Olá, betoneira! Me ajude a aplicar a estrada! Pode deixar! Pode deixar! Agora tenho que ir para o outro lado! quebrou! 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 Você precisa ir a uma piscina! quebrou! Tem razão! Tem razão! Agora vou começar a minha vistoria! quebrou! 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 para a área da alavanca! E para isso! Eu vou precisar das minhas peças! Eu estou pronto! Eu estou pronto! Ei, Martelo! Vamos ter que quebrar o concreto! Parabéns! Parabéns, Martelo! Você cumpriu a missão! Agora precisamos ajustar aqui a alavanca! Ei, Shove! É a tua vez agora! Eu estou pronta! Vamos ajustar a alavanca! Oh! Não atrapalhe o trabalho desse! Oh! Tudo bem! Tudo bem! Prontinho! Agora vamos fazer um teste! Oh! Está tudo funcionando! Obrigado, Astier! Ei! E não se esqueça de abastecer! Oh! Última ideia! Vamos abastecer! Tchau! E um bom trabalho! Obrigado por tudo! Até a próxima! Tchau! E daqui eu também me despeço de você! Assista ao próximo vídeo! Se inscreva no canal! Dá um like! Tchau! Até a próxima! Tchau! Tchau! Hiro! Quebrou! Olha! Eu estou arrumando a minha mochila! Eu vou viajar Eu vou pegar um livrinho para ler Aqui, agora Um chapéu para o sol E uma camisa Claro que a água também vai Vamos lá Eu acho que estou esquecendo de alguma coisa Chegou gente Eu vou ver quem é Fui Olá ônibus O que aconteceu com você? Oi Astier Aconteceu o seguinte Cadê o ônibus que não chegou? Estou atrasado Eba, o ônibus chegou Eba Criança sem bagunça Ô ônibus, você pode ir rápido? Eu estou atrasado Sem problemas Vamos lá Ah, um engarrafamento Vou tentar desviar Ah, ah, ah Ah, que difícil Ah, ah De novo na estrada Até que enfim Oh, a estrada está sendo consertada Eu vou pegar um atalho Não Eu vou seguir assim mesmo Eu vou pegar um atalho Eba Pare, ônibus! Você não pode seguir? Me desculpe, mas eu estou muito atrasado! Para! É muito perigoso! Ah! 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 A minha roda! Ah! Quebrou! E o que é que eu vou fazer agora? Não se preocupe! Aqui perto tem outro ponto de ônibus! Obrigado! Eita! O negócio aí é sério! Você tem que ir no mecânico! Hum! Sem a roda, não tem como ir! Obrigado, caminhão guincho! Vamos dar uma olhada na carroceria! A carroceria está toda em ordem! Tem que apenas trocar a roda! Eu vou precisar de um elevador automotivo! Você vem para cá! Opa! Vamos acionar a nossa plataforma do elevador! Temos que encontrar uma roda que encaixe! Ali! Essas daqui, hum! São grandes! Ah! Vou pegar essa! Essa daqui! Essa também! Oi! E essa pequenininha! Eu gostei mais dessa daqui! Da vermelhinha! Pega, Tchê! Vai, pega! Obrigado! Vamos dar uma olhadinha então! A roda vermelha é um pouco grande! Não cabe! Eu vou pegar e vou provar com essas daqui! Vamos lá! Vamos ver essa daqui! Hum! Grandona! Não dá! E essa outra, hein? Também é grande! Não dá! Bastie! Tenta essa daqui agora! Vai! Vamos! Opa! Vamos ver! Vamos lá! Deu certo! Encaixou! Martelo, me ajuda aqui! É pra já! Obrigado! A Tchê! Deixa eu te ajudar também! Claro! Vamos lá! Opa! Vamos parafusar aqui! Aqui! E aqui também! Prontinho! Prontinho! Agora vamos baixar o elevador! Agora eu estou totalmente em ordem! Está na hora de abatecer! Prontinho! Com certeza! Com certeza! Muito obrigado! Obrigado! Disponha sempre! Obrigado pelo conserto! E até logo! Tchau, ônibus! E se lembrem que a pressa é inimiga da perfeição! Ah! Eu me lembrei do que eu me esqueci! Eu me esqueci dos meus documentos! E das minhas peças! Tchau! Tchau! Até a próxima! Tchau! Ops! Quebrou! Esse pneu está em ordem! Esse pneu aqui está vazando! Vou pegar isto aqui! Passar na flanela para limpar o pneu! Primeiro vamos limpar aqui! Com o que eu vou remendar o pneu? Aqui é! Você pode remendar com isto aqui! Obrigado pessoal! Era exatamente isso do que eu estava precisando! Quem será? Vou lá ver! Olá caminhão guincho! Olá jipe! Me contem o que foi que aconteceu! Olá ester! Tudo começou quando eu saí da garagem de casa! Que tempo bom para passear! O pneu reserva e o galão de gasolina eu não vou levar! Meu passeio vai ser curto! Meu passeio vai ser curto! Deixei o galão de gasolina na garagem Estou indo pegar O meu pneu Quebrou Você precisa ir rápido ao mecânico O meu pneu Caminhão guincho Obrigado Este pneu Já não serve para nada Vai ser preciso Encontrar outro Hummm Eu tenho um pneu parecido com este aqui Este pneu aqui É menor do que este Não dá certo Hummm Este pneu aqui também não dá certo É muito grande Ok Dê uma olhadinha na prateleira Muito obrigado Qual destes pneus Eu devo escolher Este pneu aqui Não dá certo Também não deu certo Deu certo Deu certo Vamos virar o carrinho Únion Isso Vou precisar do meu martelo Agora eu preciso apertar os parafusos Só mais um pouquinho Prontinho Agora você pode abastecer Agora você pode abastecer Bom dia Obrigado Obrigado Tchau Ei gente Peraí Para Não esqueça do galão de gasolina Sempre é preciso andar com o pneu reserva E com o galão de gasolina Ah Steer Pode deixar Daqui pra frente vai ser sempre assim Tchau Steer Até a próxima Tchau Tchau Jeep Até a próxima E de você Eu também me despeço Tchau Eu trouxe gasolina Eu trouxe gasolina Muito obrigado Tchau 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 He be Τ sweetheart